Fala aí galera do Clube Fla News! Aqui é a Brenda Neural e no vídeo de hoje, vamos descobrir quem é o jogador que mais rendeu dinheiro ao Mengão. É claro! Mas antes de continuarmos, pegue essa visão. Faça seus palpites com o método, conheça o Pedro Feitosa e aprenda como ter ganhos consistentes por menos de 1 real e 65 centavos por dia. Experimente o método e se caso não fique satisfeito receba seu dinheiro em 7 dias sem burocracia. Aproveite e clique no link na descrição. Na última quinta-feira, o Flamengo divulgou o balanço financeiro referente ao ano de 2022. E isso sempre gera desespero nos antes. De acordo com os números divulgados pelo Mengão, o Ash Ham terá que repassar 1.4 milhões de euros ao Mengão em função da compra de Lucas Paquetá. Assim, o meio campista ultrapassou Vini Júnior e se tornou o atleta que mais rendeu dinheiro para o malvadão. Em 2018, o Flamengo vendeu Lucas Paquetá ao Milan por 35 milhões de euros. Segundo os balanços anteriores do mais querido, a compra rendeu 150 milhões de reais. Contudo, Paquetá já se envolveu em duas transferências no futebol europeu. Primeiramente, o garoto do Ninho deixou o Milan e foi atuar pelo Lyon, da França. A transferência rendeu 3,5 milhões de reais ao Flamengo. No clube francês, Paquetá viveu o melhor momento no futebol europeu e despertou o interesse de clubes da Premier League. Em seguida, foi contratado pelo Ash Ham em uma transferência que pode chegar a 309 milhões de reais. Como clube formador do atleta, o Flamengo irá receber perto de 7 milhões de reais. O clube inglês irá pagar uma parcela no valor de aproximadamente 1,5 milhões de reais até o próximo dia 31 de agosto. O restante do valor será pago em parcelas até 2027. Com isso, o jogador Lucas Paquetá se tornou o atleta que mais rendeu dinheiro ao Flamengo. E aí, você sabia disso? Quem você acha que vai ser o próximo cria que vai render mais dinheiro pro Mengão? Deixe sua opinião nos comentários e não esqueça de se inscrever no Clube Flanews para acompanhar as novidades sobre o Flamengo. Até a próxima! Saudações rubro-negras e tchau!